A reforma da Previdência é uma questão extremamente necessária e urgente que requer muita coragem para ser enfrentada. Se nada fosse feito, daqui a 7 anos, 8 de cada 10 reais do orçamento público estariam indo para a Previdência. Isso é menos dinheiro para a educação, para a saúde e para a segurança. Para vocês terem uma ideia, programas como o Bolsa Família e o BPC diminuem a desigualdade do Brasil em 1%. Só a Previdência, como ela está hoje, aumenta em 20% a nossa desigualdade. E ao contrário do que algumas pessoas estão dizendo, não é verdade que 80% da economia vem dos mais pobres. Para vocês terem uma ideia, a maior parte da economia, mais 50%, está vindo daqueles que recebem acima de dois salários mínimos. O texto que a gente está discutindo agora não tem nada a ver com o texto enviado pelo governo. E isso só é possível porque bancados como a Feminina, como a da Educação, alguns partidos de oposição, grupos como o Movimento Acredito, se debruçaram nos últimos meses. Para trabalhar, para negociar, para dialogar, para poder alterar esse texto. Se hoje a gente está garantindo a aposentadoria dos mais pobres, dos idosos mais pobres, das pessoas com deficiência pelo BPC, é porque a gente negociou. Se hoje a aposentadoria rural não sofre alteração, é porque a gente negociou. Se a gente tem regras mais brandas para os professores, se a gente manteve o tempo mínimo de contribuição em 15 anos, é porque a gente se dispôs ao diálogo. E as pessoas que não toparam participar dessa construção, que foram contra desde um princípio e se ausentaram do debate, não fizeram isso pensando nos mais pobres. Fizeram isso pensando na próxima eleição, pensando no seu futuro político e não nas pessoas que mais precisam. É por isso que eu mantenho o meu voto por essa reforma da Previdência, que foi construída por essa mesma Câmara dos Deputados, mantendo o meu compromisso de fazer uma oposição propositiva.